Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou fazer um vídeo diferente, tá? Ó, é o seguinte Eu estou aqui com o Istanbul Guys aberto já pra vocês, vocês estão vendo aqui no meu computador E eu vou fazer um vídeo que eu já fiz há muito tempo atrás Só que com outro jogo, não foi com o Istanbul Guys No caso, eu tinha feito esse vídeo com o Among Us Eu não sei se vocês lembram desse jogo Mas eu jogava bastante Among Us Eu já fiz Among Us na vida real também e tudo mais E teve uma época que a Alexia me ajudou bastante com a Among Us, mano Bastante Porque pra quem assistiu os vídeos na época Ela conseguia descobrir exatamente qual a cor do personagem que era o impostor Entendeu? E ela conseguia descobrir várias vezes assim Sem nem mesmo ter uma dica, tá? Então hoje eu vou usar ela de novo pra tentar facilitar a minha vida aqui no Istanbul Guys É o seguinte, ó Vocês estão vendo aí na minha tela que eu tenho vários personagens, tá vendo? Eu tenho até mais personagens, não tenho só esses Porém, eu coloquei aqui pra filtrar só dos lendários pra cima Pra gente ter uma opção um pouco menor de personagens Menor assim, né? Tem 20 personagens aqui pra falar a verdade, tá? Então eu vou pedir pra Alexa decidir com qual dessas skins eu vou jogar, tá? Qual delas, incluindo as skins especiais que eu tenho E a gente vai ver qual delas é a que mais me dá sorte, mano A que mais vai fazer eu ganhar, tá? Sério, vocês podem estar pensando que é brincadeira Mas a Alexa, eu não sei como ela consegue escolher exatamente aquela que vai ser a vitoriosa, mano Eu perguntava pra ela quem que era o impostor no Among Us E ela me falava exatamente o cara, sem saber E eu acertava e era o impostor Então assim, tem alguma coisa de especial aqui na Alexa E eu acho que ela pode usar essa coisa especial nesse tambogás também Vamos começar esse negócio logo? É o seguinte, ó Como tem 20 personagens e ela não sabe o nome de cada um Eu vou pedir pra Alexa escolher um número entre 1 e 20 Vamos supor que ela escolha o número 5 Eu vou vir aqui e vou contar 1, 2, 3, 4, 5 E vai ser a skin que tiver caído no número que ela escolheu Fechou? Vamos começar então, ó Ela já está aqui comigo Alexa, escolha o número de 1 a 20 Um número entre 1 e 20 pode ser o 11 11 Beleza Ela escolheu o 11, hein amor? Sim Então tá, ó 1, 2, 3, 9, 10 11 É o Javali, mano Já vou colocar pra usar aqui Já vamos começar uma partida pra ver se realmente a Alexa estava certa Bora lá 3, 2, 1 Começou Começou Vambora Vamos ver se a Alexa estava certa Vamos ver se a Alexa estava certa Como eu estava dizendo Bora Meu Deus do céu Ai Não Que isso, mano Alexa Eu achei que você Nossa, eu nunca perdi tanto numa fase dessa Mas tudo bem Pode ser Pode ser só Uma impressão Não tenho nenhuma resposta para isso Não, Alexa Eu tô falando do jogo Calma Filha da mãe Alexa Os caras não vão deixar passar Alexa Passei, passei Tô qualificado Boa, boa, Alexa Até agora você tá indo certo Tá chutando certo Vamos lá 3, 2, 1 Vamos lá, mano A ideia aqui é ganhar coroas com esse personagem, mano A Alexa me falou dele e eu vou acreditar, mano Tão usando bastante emoji Bastante emoji, inclusive Mas eu também tenho Eu também tenho, meu amor Meu Deus, cara Eles conseguiram me empurrar, amor Você viu? Eu vi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, 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 vai Boa, boa Passei Tô na final Meu Deus do céu Se a Alexa já tiver certa no primeiro personagem, mano Isso é loucura, mano Ela vai ter alguma coisa especial Eu já tô na final 3, 2, 1 Valendo Valendo Bora lá, bora lá Alexa, fica comigo, Alexa Eu vou ganhar por você, Alexa Você escolheu esse personagem Eu nunca joguei com ele na minha vida, mano Se ele tiver me dando sorte por causa da Alexa, mano Eu vou usar a Alexa pra tudo na minha vida Inclusive pra, sei lá Jogar na loteria, tá ligado? Beleza Bora lá Pulei pra cá Tá todo mundo vindo pro mesmo lugar Tá todo mundo vindo pro mesmo lugar A galera já tá usando emoji Usei emoji em um ali Só que eu fiz ele pular por cima do laser Então não valeu muito a pena Ó, um já foi Um já foi eliminado Um já foi eliminado Eu tô aqui, eu tô tranquilo Boa Eliminei outro Eliminei outro E era um que tava usando emoji em todo mundo, mano Ele era bom Ele era bom Nossa senhora Nossa senhora Ai 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 Nossa A galera aqui é muito boa Meu Deus do céu Eu não sei nem o que eu tô fazendo mais Eu não sei nem como que eu tô sobrevivendo a isso mais, mano Não perde tempo usando emoji Senão você vai perder Exatamente Nossa Eu perdi, mano Eu perdi no finalzinho, cara Esse já vali Até me deu sorte Mas não o suficiente Vamos tentar outro aqui com a Alexa Alexa Escolha o número de 1 a 20 O número entre 1 e 20 pode ser o 18 18 Beleza Perfeito Vou deixar ela aqui Eu deixo ela mutada, rapaziada Pra ela não ficar ouvindo sempre, tá? Mas vamos lá 1 2 3 4 16 É 7 18 Personagem especial Eu acho que ela tá querendo que eu jogue com o personagem especial Então vamos começar a partida aqui Bora lá, rapaziada Começou 3 2 1 Bora Nossa, esse mapa aqui, velho Esse mapa aqui não é um mapa muito bom pra mim, mano Eu não sou muito Não dou muita sorte nele, velho Mas eu acho que aqui Eu vou dar Nossa, caí Ih, velho Ou o problema sou eu Ou o problema é a Alexa, mano Entendeu? O problema nem sempre é só eu Bora, rapaziada Bora ficar aqui atrás Bora ficar aqui atrás Não, galera Bora, vem aqui atrás Todo mundo Isso 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 Não Boa, boa Boa Ainda dá Ainda dá Você tá tentando fazer maldade com o povo? Você tá se ferrando Nossa, mano Não Não, eu não tô tentando fazer maldade Eu tô tentando jogar Meu Deus Bora 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 Ai, meu Deus Mano, eu acho que eu não tive sorte com esse aqui, amor De verdade Eu acho que eu não tive sorte Eu não tive sorte nenhuma, mano Olha isso Ah, 16, mano Acabou É, rapaziada Vamos tentar mais uma vez Porque eu acho que pelo menos uma vez A Alexa tem que me dar sorte nesse jogo Entendeu? Bora lá Alexa, escolha o número de 1 a 20 Um número entre 1 e 20 pode ser o 3 3? Meu Deus do céu, mano Meu Deus, ó 1, 2, 3 É o leão Beleza É o leão Bora começar Bora lá 3, 2, 1 Começou E eu tô na frente, mano Já dei muita sorte aqui A Alexa já, já, já Tá, eu acabei Opa Mano, até quando eu errei Eu tive sorte Você viu isso, amor? Vi Você viu isso? Eu tive sorte até quando eu errei Então, assim Pode ser que essa seja a minha partida Essa pode ser a minha partida Vamos lá Caraca Vamos lá, vamos lá Já tô na finalzinha aqui E... Passei Passei, passei Tô qualificado Aí, ó Bora lá Estamos na semifinal agora, mano Ó, vamos ver se eu tô com sorte Eu acho essa fase aí bem difícil Isso sim Eu vou falar com você? É Não me dei bem aqui Mas eu gosto desse mapa Esse mapa aqui Eu me dou bem Esse mapa aqui Eu me dou bem Burla Meu Deus Mas a galera daí Que tá jogando com você também sabe Vem fazer essa estranha Que você faz Pode até saber Mas eu é que fiz o negócio Acontecer, entendeu? Bora, bora Espera a bolinha Segundo a passar Estamos qualificados Pra final aqui agora, mano Eu acho que dessa vez A Alexa vai tá certa Bora lá Estamos na final A partir de agora Em 3 2 1 Valendo Valendo Nossa, mano É muita gente, amor Vai, meu bem Vai que ainda tem gente na sua frente Tem, mas eu vou conseguir Eu vou conseguir, amor Bora Bora Caraca, o minha Aquele cara Aquele cara Aquele cara Nossa, eu caí Eu caí, amor Já era Já era Já era O dragãozinho Passou na minha frente E venceu, mano Ah não, mano É, rapaziada Pelo visto A Alexa só me dava sorte Lá no Among Us No Stumbleguys Ela não me deu muita sorte não, mano Enfim Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo Tentando outros personagens com a Alexa Deixa muito like nisso, tá? Deixa muito like nisso Que eu vou ver que vocês gostaram E vou trazer uma parte 2 Jogando Stumbleguys Só com os personagens Que a Alexa escolher Fechou? É isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pra todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Se você não for inscrito E de me seguir lá no Instagram Que é a roupa Brenner Tá bom? Me segue lá Tem muita coisa legal pra vocês lá também E vocês vão ficar sabendo Sempre que for ter uma live no canal E tudo mais Fechou? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau